Os meados do século XIX e as décadas iniciais do século XX foram momentos históricos marcados por grandes mudanças, até mesmo no meio da medicina. O ramo da psiquiatria, por exemplo, assim como outras áreas da saúde, contou com ações de importantes médicos, como por exemplo, Juliano Moreira, que desenvolveu significativas mudanças na área. E é sobre a história de Juliano Moreira que iremos falar no vídeo de hoje. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iglesia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Vamos lá para mais um vídeo aqui do quadro História Preta do Doses da História. Então, vem comigo e roda a vinheta! Juliano Moreira nasceu em Salvador, na Bahia, na antiga freguesia da Ser, no dia 6 de janeiro de 1872. Filho de Manuel Moreira do Carmo Júnior e de Galdina Joaquim do Amaral. Foi um grande psiquiatra de família humilde que viu na educação o caminho para a construção de outra realidade em um período no qual a população negra e a população mestiça eram associadas às coisas ruins por conta das teorias raciais que defendiam a inferioridade da população negra, a população mestiça e a superioridade da população branca. Ou seja, o racismo era baseado na ciência. Desde muito cedo, Juliano Moreira se mostrou apto ao mundo científico e por gostar de estudar aos 13 anos. Isso mesmo, aos 13 anos de idade, ele ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia, concluindo aos 18 anos, com a tese sífilis maligna precoce. Cinco anos depois, se tornou professor da faculdade. Vale ressaltar que a história de Juliano Moreira foi cruzada por muitos embates. Até porque ele buscava combater as teses racistas que relacionavam as doenças mentais, a cor da pele ou a miscigenação. Como o tão conhecido professor da faculdade de medicina, Nina Rodrigues, defendia que as pessoas negras eram degeneradas e que a mistura entre negros e brancos resultaria em um ser propenso à criminalidade, doenças e vícios. Por isso, Juliano Moreira estudava e produzia conhecimento científico para rebater as teorias raciais e a ideia de que o clima tropical do Brasil proporcionava o surgimento de doenças. Um dos mais conhecidos pacientes de Juliano Moreira foi o escritor negro Lima Barreto. Mais do que ilustre, Lima era um crítico da ideia de que a degeneração e o alcoolismo eram problemas hereditários e raciais. O curioso é que Juliano Moreira tentava, através de argumentos científicos que se mostrariam certos, provar a mesma coisa. Doenças mentais não eram mais comuns em mestiços, como muitos médicos brancos pregavam. Ele sempre defendeu que as doenças mentais, as dificuldades cognitivas e a pobreza nada tinham a ver com a cor da pele ou com o clima tropical, mas sim com o alcoolismo, a sífilis, as verminosas, as condições sanitárias e educacionais adversas. Ou seja, tinha todo um contexto que deveria ser levado em consideração. Juliano Moreira também é muito conhecido por humanizar a psiquiatria. Por muitos anos, por exemplo, entre 1895 e 1902, ele ficou pela Europa visitando asilos e estudando sobre doenças mentais. E ao retornar para o Brasil, se tornou diretor do Hospício Nacional de Alienados no Rio de Janeiro, entre os anos de 1903 e 1930. Enquanto estava à frente do hospício, proibiu o uso de camisa de força, retirou as grades de todas as janelas, separou adultos e crianças e buscou aplicar uma psiquiatria humanizada, entendendo que os pacientes eram pessoas doentes que mereciam cuidados e não punição ou desprezo. Por conta de seus estudos, ele ficou muito conhecido até mesmo como pai da psiquiatria no Brasil. Ele também foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal e da Academia Brasileira de Ciências. Juliano Moreira faleceu em 1933 por complicações de saúde, mas o seu legado é lembrado até os dias atuais. Inclusive, teve a construção de hospitais, bibliotecas, escolas, ruas e prêmios com o seu nome. Então, entender a história de Juliano Moreira é saber como as suas ações foram importantes para a construção de novas perspectivas no ramo da ciência como também na sociedade. Como ele buscou combater as teorias raciais e promover uma psiquiatria humanizada, tendo o seu legado lembrado até os dias atuais. Por aqui, eu vou encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho da notificação. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!